Pais, alunos, professores e crianças de outras escolas, todos juntos prestigiavam o aniversário da APAI, que há 46 anos atende a cidade de São João del Rey. Para nós o aniversário da APAI sempre é uma felicidade, porque só de pensar que em 1954, um grupo de pais no Brasil fundaram a primeira APAI e oito anos depois nós fundamos a nossa aqui, através da congregação salesiana, que é o padre Luiz Werner, que foi o nosso fundador, pioneiro em São João del Rey. Para a gente sempre é uma felicidade estar comemorando a nossa aniversário. Com desenhos, artesanatos, fotografias e muitas danças, os alunos mostraram e expressaram o que aprenderam no dia a dia. Nós estamos apresentando hoje os talentos dos nossos alunos. Eles já fizeram apresentação de dança, música, teatro e nós também temos apresentação de trabalhos manuais que eles fazem na sala de aula. Nós temos uns trabalhos nas paredes da nossa escola, que são feitos pelo professor de artes, na aula de artes com os nossos alunos, foram feitos durante todo o ano, principalmente para hoje, para a exposição hoje. E nós temos os trabalhos dos setores, do ensino fundamental, da educação infantil, das oficinas. Todos os alunos estão apresentando hoje aqui os seus talentos. Todos que passaram por aqui durante todo o dia puderam prestigiar uma amostra de talentos. Para os pais, uma grande emoção. Eu estou até emocionada de ver a alegria e ver essas crianças tão felizes, né? Nossa, que alegria para nós mães. Para mim, mãe, é uma emoção muito grande. Para os alunos, um dia diferente e muito especial. Eu acho muito bom, assim, porque é um dia bom, está tendo umas brincadeiras no aniversário da Pai, e é bom. Show de bola! Show de bola! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto